Estou muito bem hoje. Entrou no lugar do Vitão. É o Vasconcelos. Lá vai Robert Renan. Bateu com cavadinha e perdeu. Quis inventar. Agora tem tudo pra ir pra final do Galchão. Robert Renan. Na cavadinha. Chega no clube, né? Poucos jogos. Chega no clube, né? Chega no clube, né? Chega no clube. Tega no clube. Chega no clube, né? E aí